Sei que cê vai chorar quando ler essa mensagem Te peço desculpas por não te atender É que eu mudei, agora eu criei coragem Não aceito só metade, me valorizei Sua ficha vai cair ao terminar de ler Vai saber o que eu passei Te derrubou do meu amor, mas você não me deu Não me deu Você não deu valor no meu amor Você não se importou com a minha dor E agora chora E agora chora Você não deu valor no meu amor Você não se importou com a minha dor E agora chora Alô amor, cadê você? Sinto muito, mas já vou embora Sua ficha vai cair ao terminar de ler Vai saber o que eu passei Eu sei que te derrubou do meu amor, mas você não me deu Não me deu Não me deu Não me deu Você não deu valor no meu amor Você não se importou com a minha dor E agora chora E agora chora Alô amor, cadê você? Sinto muito, mas já vou embora Mas já vou embora Mas já vou embora E agora chora Não me deu valor no meu amor Eu sei que te derrubou do meu amor Você não se importou com a minha dor Eu sei que te derrubou do meu amor Você não sei que te derrubou do meu amor Você não se importou com a minha dor Obrigado.